CALCINHA PRETA Pra você se apaixonar Alô, TRSP! Uh, haha, a calcinha é nossa Calcinha merda É da calcinha que eu gosto Carrego meu coração Inverno, verão Estou esperando você É da calcinha que eu gosto Carrego meu coração Inverno, verão O meu coração vai perder Qual é? Não fique em casa chorando Porque a calcinha preta chegou Minha gente Minha gente É de você É nossa Não fique em casa chorando Porque a calcinha preta chegou Pós-fídea Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha eu vou Onde tem calcinha preta eu vou Onde tem calcinha 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 Onde tem calcinha